Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Tá rápido, então se tá piscando já sabe, irmão. Tá gravando? Se tá piscando, irmão, já sabe tá gravando. Hoje não tá piscando não, irmão. Fazendo um vídeo diferente aqui, porque todos sabem que eu estou... Ó, passando um matão ali. Que eu tô acidentado, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Não vou divulgar o nome dele, né? Ele... Ele baixou o vídeo na casa dele e subiu no canal dele, né? Aquele vídeo meu treta pesada. Aí eu vou ensinar pra vocês como vocês fazem a denúncia de um vídeo que é de vocês, né? Então vocês vêm aqui, ó. Você vai abrir o vídeo. Você tem que procurar ver aqui, ó. Quantos minutos que tá o vídeo. Então ele começa com dois e cinquenta e seis. Dois e cinquenta e três. E vai até o... Seis e... Seis e vinte e quatro. Eu já tinha visto aqui, ó. Até seis e vinte e cinco. Então de dois e cinquenta e três a seis e vinte e cinco. Aí você vai clicar... Você vai clicar aqui, ó. Nesse mais aqui, ó. E vai colocar denunciar. Prontinho, pessoal. Então é o seguinte, ó. É... Vai abrir essa parte aqui, ó. Você clicou em mais, denunciar e vai abrir isso aqui, ó. Nesse caso aqui do vídeo, é... Infringe meus direitos autorais. Aí você vai clicar aqui. Você vai marcar infringe meus direitos autorais. Vai clicar aqui. Selecione um. Aí eu vou colocar assim, ó. Viola meus direitos autorais. Põe enviar. Aí ele vai cair nessa página aqui. Você coloca em enviar uma petição de direitos autorais. Aí vai cair num questionário. Esse questionário você vai colocar. Qual é o problema? Conteúdo impróbio. Eu apareço nesse vídeo. Abuso. Privacidade. Alguém está usando a minha imagem. Violação de marca. Alguém está usando a minha marca. Violação de direitos autorais. Alguém copiou a minha criação. Então, copiaram o meu vídeo e colocaram no canal deles. Você marca essa opção e coloca. Violação de direitos autorais. Quem é afetado? Eu. Aí nós vamos colocar o URL do vídeo. Infrator. Tá lá. O URL do vídeo infrator. Que é esse aqui, ó. Você vem aqui. Copia o URL. E cola aqui. Certo? Aí aqui você vai colocar. Selecione. Descrever a obra supostamente violada. Selecione um. Meu vídeo no YouTube foi reenviado para outro usuário. Meu nome. Minha música. Meu software. Meu vídeo de outro local. Pá, pá, pá. Você vai colocar. Meu vídeo do YouTube foi reenviado por outro usuário. A URL do vídeo original, né. A gente vai pegar aqui. Aí, ó. O vídeo é esse aqui, né. Treta pesada. Aí você copia a URL do vídeo original. Vai colar aqui. Certo? Onde o conteúdo é exibido. Aí eu vou colocar aqui, ó. Times Stamps. Onde sua obra aparece no vídeo segmentado. Aí eu vou colocar aqui. 2,53 até 6,25. Aí aqui são os dados pessoais, né. No caso aqui. Nome do proprietário dos direitos autorais. Você coloca o seu nome completo. Autoridade para fazer a reclamação. Vou colocar aqui, ó. É barbeiragem. Que é o nome do canal. Barbeiragem em poços de caudas. E o endereço de e-mail secundário, né. Porque o endereço de e-mail já tá ali. Então você vai colocar um outro endereço de e-mail. Vou colocar o meu outro endereço de e-mail. Certo? Seu nome completo. E sobrenome. De novo. O seu endereço da sua casa. A cidade. O estado. O CEP. País. Telefone. E fax, se tiver. Certo? Aí tá aqui. Ao marcar as caixas a seguir, eu declaro de boa fé que sou detentor, uma pessoa autorizada a representar o detentor do direito exclusivo supostamente violado. Acredito que de boa fé que o uso do material segundo foi atestado não está autorizado pelo proprietário, que eu não autorizei ninguém. Essa notificação é precisa. Tá certo? Estou ciente de que usar esse processo para fazer alegações de violação de direitos autorais falsos ou de má fé vai gerar consequências legais indesejáveis. Ou seja, se você requerer um vídeo que os direitos autorais são seus e na verdade não for e o YouTube descobrir isso, você pode até perder o canal. Compreendo que o uso impróprio dessa ferramenta resultará no cancelamento da minha conta no YouTube. Foi o que eu acabei de falar. Digite o seu nome completo nessa caixa para funcionar como uma assinatura digital. Aí preencheu tudo certinho, você vai colocar enviar reclamação. Aí tá lá. Agradecemos o seu envio. Caso mais informações sejam necessárias para processar sua solicitação de remoção, enviaremos um e-mail ao endereço associado à sua conta. Se você receber um desses e-mails, responda com informações solicitadas. Isso é ainda mais importante se o e-mail indicar que há suspeita de abuso no processo de remoção por direitos autorais, pois a ausência de resposta em até uma semana pode resultar no encerramento da sua conta. Então o YouTube é bem severo nessa questão, para evitar que as pessoas façam denúncias de violação de direitos autorais falsas, né? Aí vamos ver se eu já recebi o e-mail aqui. Vamos ver. A gente tem que aguardar algumas horas e a última vez que eu fiz isso, em duas horas o vídeo já foi retirado no ar e eu já recebi a notificação de que o YouTube tinha retirado do ar. Olha lá, eu já recebi um e-mail falando, confirmando a notificação. Confirmação de notificação de violação de direitos autorais. Agradecemos o envio, confirmando os dados direitinho, né? Aí ele só está te avisando que foi o que você digitou lá, entendeu? Bom pessoal, exatamente uma hora depois eu recebi o e-mail, ó, confirmando, agradecemos a sua notificação, o conteúdo foi removido. Aí você acessa aqui, ó, a URL do vídeo, do cara, ó, olha lá, só tretas no trânsito, esse vídeo não está mais disponível devido a reivindicação de direitos autorais de Itamar Bezerra. É nóis. Muito obrigado aí. Obrigado aí a todos que acompanham o canal Barbeiragem Posta de Calda. Fique com Deus. Tamo junto. E aí Fique com Deus. 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 E aí